Salve, salve galerinha, Marcelo Apontes aqui mano, chegando pra trazer aí o segundo vídeo de hoje do Free Fire Servidor Avançado pra vocês, hoje dia 21 de janeiro de 2021 E hoje galera, nesse servidor aqui, eu vou estar mostrando pra vocês aqui a ilha de treinamento Como é que ficou, como é que está, tá bacana, não tá? Tudo isso nesse vídeo aqui, então já vai deixando aquele likezão aí Se inscreve se não for inscrito, ativa a notificação pra não perder os próximos vídeos, beleza? Eu já estou aqui com um novo personagem, que é o Shiro, aqui a aparência dele já dentro do game, tá? Tô com roupinha boot mesmo, não comprei nada Tô já com o novo pet aqui também, que é o Dracolino, beleza? Bacaninha Mas isso aqui a gente vai testar depois em outro vídeo No vídeo de hoje, por enquanto, vamos aqui na ilha de treinamento Aqui é a ilha de treinamento, mano, uma das novidades que eu achei bacana que tem aqui agora É que tem este bonequinho aqui, ó, vamos chamar ele de João Temos aqui o João, né? Que você pode estar treinando nele, vendo a quantidade de dano que dá as coisas e tudo mais Se eu der qualquer pancadinha nele aqui, vai mostrar Por exemplo, vou testar meu soco Soco na cabeça, ele tira 110 dano efetivo Aparece a estatística de dano e a estatística do alvo, né? No caso do meu alvo aqui Então eu dei um soco na cabeça, eu tirei 110 Aí eu clico aqui, vou resetar E agora eu vou dar um soco na barriga dele Vamos ver aqui na barriga Pronto Dano efetivo 20, tá? Tronco 1, beleza? E se eu der nos membros Vou dar um soquinho no joelho dele Um soquinho no joelho Pá! 15 dano efetivo E tirei 1 dano no membro Tá vendo aqui? Da hora, né? Agora vamos testar com uma arma, cara E falando em arma Aqui também na ilha de treinamento Essa aqui é a parte de lobby onde você escolhe Agora nós temos essa porta aqui, cara Já eu vou estar mostrando pra vocês aí, beleza? Importante você não pular o vídeo todo Não pula o vídeo Vai acompanhar o vídeo todo pra você ficar por dentro De tudo que tem aqui Outra coisa bacana que tem Que pode ser utilizado na partida também Não só aqui Já vou falar pra vocês É esse ícone que tem aqui De fala Você clica aqui E aqui aparece as falas, tá? Do que você pode mandar no squad Quando você tiver sem microfone e tal Você pode falar Aqui tem várias frases Eu vou estar mostrando depois de uma partida pra vocês, beleza? Vamos mais aqui na frente Deixa eu ir lá, quer pegar a arma agora Falando em arma, galera Temos arma nova chegando, tá? É a Mag-7, tá? Essa aqui já foi mostrada Aqui ainda não tem a miniatura dela Vocês podem ver que eu não tenho a miniatura, tá? Só tá esse quadrado aqui dela E vamos ver ela aqui Ela é uma mini-12 Muito apelona, galera Vamos ver aqui Primeiro, vamos verificar aqui ela Na mão do personagem Como é que fica, beleza? Vamos aqui na paredezinha aqui Olha só Essa aqui é ela, mano É uma metralhadora, digamos De munição de 12, cara Muito apelona Tira muito dano, cara Se liga só Vamos testar aqui no João Ela primeiro Vamos testar aqui nesse coisa aqui Olha o som que faz o tiro dela, mano Deixa eu baixar aqui a música Aumentar aqui o jogo Só pra vocês curtirem O som que faz esse tiro Vou dar um tiro aqui nesse bonequinho Olha só Esse é o tiro dela Aqui com vocês Ouvindo pelo personagem, né? Quando um inimigo dá um tiro Ela faz um barulho muito mais alto, tá? Vou dar outro tiro aqui Tá? E ela por ser uma submetralhadora Você pode segurar o dedo E olha o que acontece Quando você segura o dedo Cara É oito tiros de 12 Beleza? Muito apelona E na especificação dela Tem aqui, ó Equipamento Mag-7 Esta arma possui alta taxa de disparo E é especialmente indicada Para conflitos à média distância Sendo mais ágil Que a maioria das espingardas Beleza? Vamos testar então O dano dela direto aqui Ah, acessórios O que que ela pega, mano? Ela pega a boca E empunhadura Beleza? Vamos então testar aqui Ela no João Vamos testar primeiro aqui A uma distância Vamos vir aqui pro final do mapa Aqui, final dessa sala E vamos dar um tiro daqui pra lá Nos peitos dele Tiramos 2 danos 20 danos efetivos, tá? E acertamos perna Mas aqui eu tentei acertar ali Acertei perna Vou fazer melhor, cara Vou colocar na preciso Que aí a gente No controle total A gente vai ter um controle total De onde a gente quer acertar, beleza? Então vamos acertar agora nos peitos Vamos ver se vai pegar nos peitos ali, ó Ok Acertamos 3 nas pernas E um só no peito, mano Ela espalha muito nessa distância Tiramos um dano de 43, beleza? Vamos chegar mais perto então agora aqui Nessa distância aqui Não tem como eu errar, né, mano? Aqui, bem mais perto Vamos dar um tiro nos peitos dele Lembrando que ele tá sem colete, ok? Vamos lá Tirou 80, mano Ela deu 4 tiros Ela deu 4 tiros no peito São 4 tiros que ela dá seguido E cada tiro é de De, no caso, 80 É de 20, certo? Dano efetivo de 80 Se for nas pernas Já diminuiu um pouco esse dano Vamos dar aqui nessa perna aqui No joelhinho No joelhinho Tomem Foi 3 tiros Pegou 3 Um passando no meio das pernas dele De 45 no total, cara E na cabeça a essa distância Será que acerta os 4 tiros na cabeça? Lá vai Nossa senhora 440 na cabeça Pegou os 4 tiros na cabeça Se for a queima roupa Aí que o cara tá frito, mano Só um tirinho 4 tiros 440 No peito 4 tiros de 80 E nas pernas Deixa eu afastar mais um pouquinho Aqui nessa perninha São 4 tiros de 15, mano 15 de dano, beleza? Lembrando que ele está sem nenhuma proteção Agora vamos testar com a proteção Vamos já direto para a proteção Capa 3 Que é o que vem na ranqueada, né? E colete 4, cara Sem ser colete blindado Só o colete 4 Aqui o cara tá full protegido E agora, mano Quanto será que vai tirar a queima roupa? Dando aquele ruchadão insano Você pegou a queima roupa E descarregou Deu um tirão no peito dele Quanto que vai tirar? Vejamos 6, cara Só tirou 6, mano Tirou 24 de dano efetivo 4 tiros pegou Mas teve agora aqui, ó Dano de armadura 56 de dano na armadura Então a armadura dele já perdeu 56 Do poder de defesa dela Beleza? Vamos ver agora E na cabeça, mano? E na cabeça com capa 3 Será que ela tira muito? Dá de finalizar? Lembrando que para finalizar Tem que tirar ali um dano efetivo De pelo menos 200, certo? Então vamos lá Na cabeça Toma Ficou com 22 de dano 12, aliás Ficou com 12 de vida só Porque tirou 188 na cabeça, cara Deixa eu recarregar aqui Olha lá De novo Olha lá 376 na cabeça Agora pegou os 8 tiros Vou restaurar de novo aqui 188 Pegou 4 tiros na cabeça Dano da armadura 248 Então aqui ele já perdeu o capacete E quase morreu, né, mano? Então ela é a pelona E a sequência de tiros na cabeça, mano Vamos supor que eu dê uns tiros nos peitos E suba Vamos fazer o famoso subir capa com ela A uma certa distância Vamos dar uma distância aqui Mais ou menos nessa distância E lá vai Nossa Vamos descarregar ela subindo capa Vai ficar mais bonito, né? Vamos lá Descarregar subindo capa Começando aqui de baixo Então Eita doidão Pegou 3 na cabeça 4 no tronco E 4 no membros E ainda me sobrou 3 balas ainda Vamos descarregar toda ela Para ver agora Pegando daqui de baixo Opa Esqueci de recarregar Vamos de novo Agora vai Atenção Nossa Descarreguei 8 tiros Pegou 2 na cabeça 13 no tronco E 8 no membros Manos Eu tirei Dando por segundo 410 de dano por segundo Dando efetivo 292 E dano na armadura 306 Cara Essa arma Tá A pelona Demais Doidão Se pegar uma sequência Olha só Não sobra não Se for de A queima roupa Não tem Balbal Nem T40 Vamos fazer agora Comparativo com a Balbal Vamos pegar aqui a Balbal Tá aqui ela Certo? Lembrando que essa daqui A mag tá sem boca Tá sem boca E sem coronha Agora vamos na Balbal A Balbal Com esse Deixa eu restaurar aqui O carinha Restaurar aqui Vamos colocar de volta Tirar aqui a capa E vamos colocar aqui Capa 3 24 de novo nele Certo? E vamos recarregar a arma Vamos lá Balbal na cabeça Ela tira quanto? Cara Vamos ver Nossa senhora Ela é 3 Ela é 10 balinhas Que ela dá Tira 480 Com capa 4 Então mano Quando você atira Um tiro de Balbal Só no cara E pega o capa Meu filho Por isso que as vezes Você tá com capa 4 Colete 4 Capa 3 aliás Colete 4 E o cara te acerta Um tiro É isso que acontece Por isso Que o cara consegue Finalizar Olha lá 400 Mano do céu É muito dano Cara E no peito Tirou 75 Mas eu errei o tiro São 10 tiros Vamos ver se vai pegar Agora os 10 aqui Ó Nossa senhora Dano 70 Armadura 90 No peito Ela tira menos Mas na cabeça É só um caixão E aí galera Curtiu aqui Falando ainda Aqui Ainda desse Parte Agora vamos ali Vou mostrar pra vocês Aqui Tem mais armas Aqui Mas são as armas Que a gente já conhece Então não tem necessidade De estar mostrando Pra vocês Certo Só vou testar Mano Uma coisa Que eu tinha curiosidade De testar Que é a W E Y A W E a W Normal Agora que tem ali Como mediu dano Vamos ver Quanto que dá De dano A W Normal Na cabeça Nossa 473 E dano Na armadura 627 Mano Se pegar um tiro De A W Na cabeça O cara pode estar Com capa Que for Mano É caixão E a W E a W O que ela faz Mano Vamos ver 473 627 473 627 A outra Mesmo dano Mano A diferença Mano Das duas A W Tanto a Y Como a outra Eu vou mostrar Agora pra vocês Qual que é a diferença É nos feitos Se liga Vamos primeiro Pegar aqui A W Normal Que é essa Essa que é a W Normal Nos feitos Vem na caixa Toráxia Tirou 90 E dano Na armadura 210 Beleza 90 210 Agora vamos Com a Y No mesmo lugar No meio da caixa 90 210 Mesma coisa Cara Não vi diferença Entre uma e outra Mas aqui Ela fala Que com essa peça Aqui A munição Profurante Aumenta o dano Na armadura Mas não foi isso Que nós vimos Aqui né Olha só Vamos de novo No peito 90 210 Com a outra Arma Opa Peraí Tem que resetar Aqui 90 210 Mano Não tô vendo Diferença não É Talvez Pode ser Que na partida Tenha diferença Mas aqui Não apareceu Diferença Beleza Deixa eu pegar Aqui a A 12 nova Pra gente ir Agora na parte Que eu falei Pra vocês Que é essa salinha Que tem agora Mano Se liga O que tem Nessa sala Aqui O treinamento Agora vai ficar Completo Porque aqui Nessa sala Você tem Como você Treinar O gelo Agachado Doidão Se liga Aqui Você vem Aqui ó Você coleta Aqui gelo Certo ó Treino de gelo Vai começar Você pode ficar Correndo Aqui dentro Corre Corre Olha lá Opa Você tem que se proteger Correu Correu Opa Olha só Mano Essa arma Ela vira E atira em você Você tem que se proteger Dela Já foi Já morri Tempo de sobrevivência Doze segundos Vida restante Quarenta e cinco Parei de gelo Restante dezenove Contuação total Dezenta e três Vou tentar novamente E agora eu não vou sair De dentro dessa caixinha Aqui ó Pra treinar aqui No mapa aparece De onde que tá Vendo o tiro Você tem que se proteger Opa Daqui de trás Opa Daqui de trás Olha lá ó No mapa tá aparecendo Ali ó De onde tá atirando Opa Opa Nossa Ainda levei um tiro Do outro lado Do outro lado Aqui Opa Aqui Opa Aqui desse lado Aí Aqui Se proteger Você vai se protegendo E assim você vai treinando Seu gelo agachado Quem sabe fazer o gelo agachado Usa Ai Eu não sei Fico sofrendo aqui Mas se você Opa Se você sabe Olha o gelo do Elva Gelo agachado Opa Opa Peguei ainda Tira ainda Opa E tá lá mano Então aqui você vai conseguir treinar Mano Vocês que tem as manhas De jogar gelo agachado Vai ficar uma maravilha Pra você treinar Dentro dessa salinha Aqui É onde você vai treinar E os tiros De gelo agachado Gelo 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 Correndo Gelo invertido Tudo isso Você vai treinar Nessa sala Aqui ó Tá Você sai correndo Gelo Muito da hora Né galera Curtiu aqui Esse é só uma parte Da sala de treinamento Mano Agora vou mostrar pra vocês A parte lá fora Como é que tá A parte do treinamento Lá fora Beleza Deixa eu só Coletar Colocar aqui E agora vou equipar Meus acessórios Na arma Né mano Porque sem acessórios Não vai dar certo Né mano Vamos pôr boca 3 Pente dupla ali Pra W E falta a coronha Aqui da É Não é coronha Empunhadura Isso Empunhadura Pronto 3 E agora vamos lá Pra vocês verem Como é que tá Insano Ali a parte Do treinamento Se liga Aqui teve uma atualização Mudou Vocês estão vendo aqui Como que é Agora tem esses parques É tipo um parque Agora né mano É um parque Uma coisa que eu não gostei É que tá mais escuro Tá Aqui o treinamento Tá escuro Tá um mapa escuro Tá Tem esse galpão Que era aquele galpão grande Que ficava ali na frente Também agora que tem Uns carrinhos Você vai conseguir Se esconder aqui Pra você fazer O seu treinamento 100% Tem um carrinho aqui Você corre por aqui Pula por ali Tá muito bacana Vamos fazer um 360 Andando aqui em volta Tá Esse galpão aqui Vocês vão reconhecendo Os locais Ali é onde você pega gelo Antes era aqui Nessa porta ali Agora veio pra cá Onde você vai coletar Aqui granada Aliás Aqui é granada Gelo é lá em cima Aqui granada de luz Granada de luz Certo E Aqui é onde você saia Pra cá Vem pra cá Só que tá bem escuro Então se você tiver De roupa preta Eu acho que você vai Conseguir se esconder ali Uma coisa que eu achei legal Também no servidor avançado É que agora você pode Vem aqui nas configurações Você tem a opção de gráfico Aqui onde você pode Modificar aqui Clássico Brilho Vívido Clássico Olha aí Agora já dá de enxergar Melhor ali Dentro Tá vendo Aí também tem aqui A opção aqui Vamos alterar mais aqui O gráfico Vamos pôr o brilho Ó O brilho já ficou mais escuro Tá Vamos pôr aqui vívido Ficou mais escuro ainda Então acho que o jeito Vai ser jogado Clássico aqui Pra vocês poderem ver Todos os detalhes Aqui Agora tem esse caixote Aqui Que agora tem parede Tem portas na lateral Que antes não tinha Aqui também Certo Aqui é onde Que eu falei Que é tipo um carrossel Mas dá de subir nele Aqui ó Se camperar aqui Vou pegar os caras correndo E tal Usar cover Certo Isso aqui tudo Era aquela parte Onde era gramado E agora tá tudo construído Cara Aqui também evoluiu Né mano Ficou da hora Aqui ó Tá Aqui a parte de cima Que você sobe aqui E lá do outro lado É onde tem a parte do gelo Vamos lá pegar um gelo lá Ô caraca Tá difícil de controlar Vamos lá pegar um gelo Pra gente ver como é que tá aqui Beleza Vamos pegar aqui um gelo Aqui ó Aqui ficaria o gelo Agora ele mudou Tá aqui desse lado Ok Peguei um gelo E você consegue jogar Olha só o gelo Só dá de pegar dois ainda Não dá de pegar mais do que dois Tem essa coisa Que você consegue pular pela janela É tipo uma biblioteca Mano Tá muito Da hora A ilha de treinamento Com exceção Do fato de estar escuro Mano Isso aqui eu não gostei Pelo fato de estar escuro Né Beleza E aí Curtiu? Merece o like Deixa o like aí doidão Vamos mais aqui Vamos ver agora A parte do rolê Como é que tá lá no rolê Né O rolê É aqui desse outro lado Aqui ó Parte do rolê Vamos dar uma olhada lá Como é que tá A parte do rolê No rolê também teve alteração Agora nós temos aquela Roda gigante lá Naquele canto Você vem aqui ó Infelizmente não dá de andar nela Né Senão seria hilário demais Certo? Ali tem uma placa Que não tem nada escrito Vamos ver aqui ó A roda gigante Aqui no rolê Você chama a gatinha Vem pra cá e tal Fazer aquele vídeozão Insano aí pra tiktok Você vem aqui ó Olha aí Será que dá de entrar ali dentro? Mano Vamos ver se vai dar de entrar ali Vamos ver Vamos ver Atenção Dá aqui ó Opção de entrar mano Olha que da hora Cara Você tá na roda gigante Olha lá O personagem ali na roda gigante Você consegue Movimentar a câmera Pra você tirar umas fotinhas aqui Bem da hora né mano E vai subindo Olha só Aí você tem a visão total Daqui Da pista Da pista de treinamento A nova pista Mano Aqui vai dar muito top Mano Pra fazer uns videozinhos Bem da hora né cara Comenta aí Se você tá achando legal O vídeo Se você tá gostando Se tá bem explicadinho E cara Isso é só uma parte Do que está Pra chegar aí No Free Fire Na atualização Hein cara Porque o servidor avançado Ele testa várias coisas E depois Vem pra cá Vem pro nosso servidor normal Ok Também aqui Na parte de fala Aqui ainda não tem nada Somente na partida Que aparece as falas aqui Que depois vou estar mostrando pra vocês Cansou de ficar aqui Você pode vir aqui ó Clique em sair Aí você sai do rolê aqui né E aqui você sai só da roda gigante Beleza Saímos da roda gigante Vamos ver o que tem mais ali Pro outro lado Cara Tem muita coisa bacana Que é coisas demais mano Que o vídeo vai ficando enorme Mas bem interativo né Então vamos ver aqui ó Temos agora aqui Um chafariz Aqui também cara Um catavento ali Olha só que da hora mano Autos prints Pra tirar hein galerinha Vejamos o que tem mais aqui ó Tem um bonde aqui Olha mano Que da hora Doidão Tem um bondezinho aqui Você consegue vir aqui dentro E tal Vamos ver o que tem mais Vamos lá Vamos lá Aqui você consegue escrever Não Seja amigável Você consegue escrever Sim ali ó E entramos aqui Nessa parte É a parte do cinema da ilha Você vê ali escrito Cinema da ilha E aqui você consegue escrever também Tá Não tem umas palavras É Tipo você mandar aqui Olá Gatinha Sou gado Simbora Olha lá Aparece ali Só não deu toda a letra Infelizmente não dá ainda De sentar nessas poltronas Que eu acharia bem da hora Se desse de sentar Mas não dá Você clica aqui ó Uhul Uhul Bem da hora né E aqui é a saída mano Pra gente sair E voltar lá pro volume Beleza Então cara Essa é uma das partes Que tem aqui Nessa parte de ilha Aqui de treinamento Cara Tá bem da hora né Vamos sair agora Vamos Sair aqui Daí é de treinamento E nós fomos ali Naquela porta Certo Fomos aqui E agora falta ir aqui mano Nessa outra aqui Que é o começo do treino de tiro Onde você vai começar Vai aparecer os tiros Os Os trem ali Pra você ir atirando Eita Muito ruim Eita Bichinho ruim Da bichiga Toma E antes que me pergunte Cara A Garena não tirou ainda O bug De você recarregar rapidamente Veja só Ok 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 É bom com duas AW Com duas AW Você vê bem certinho Bem galera Mas é isso o vídeo Espero que vocês tenham curtido Essa parte da vida de treinamento E logo logo Eu vou estar fazendo um outro vídeo Mostrando um mapa Tem muita novidade também No mapa Tanto na clássica Como na ranqueada Pra chegar E a gente vai poder mostrar A habilidade do novo personagem Certinho Beleza Então já deixa aquele like Se inscreve aí Pra não perder o próximo vídeo E ativa a notificação Beleza doidão Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Fui Fui Tchau Tchau